Lery, oi! Oi, meu povo! Eu, Julielsa e Lolafe! Estou sopendo para agavar vinheta! Vem atirar oi para as pessoas! Vem atirar oi para as pessoas! Assim, eu sou o Lolafe! Sou o Lolafe! Oi, povo! Mais um vídeo do nosso quadro tão querido, que eu sei que vocês estão amando. E está sendo muito engraçado reviver aqui as memórias. Os primórdios aqui da nossa humanidade. E hoje, Juli, eu acho que é um dos vídeos mais... Pedidos. Pedidos, né? Tipo assim, de toda a história. Sempre que eu coloco perguntas também, acho que a Gabi também, as pessoas perguntam. Caramba, como é que faz para virar amiga daí? Exato. É uma coisa muito incomum. Eu também achava que era impossível de acontecer. E aí, eu tive uma amiga, que eu até tinha um vídeo, mas eu precisei apagar esse vídeo, enfim. Que eu fiquei muito amiga dela, a gente namorou a mesma pessoa, o Rafael Moreira, na época. Tem gente que me acompanha. Se você me acompanha dessa época, comenta aqui embaixo. Porque eu sei que muita gente está aqui dessa época. Verdade, comenta aí de que época você acompanha a Gabi. Exato, de que época. É a época do Rafael, a época da Juliana... Muitas tours. Muitas tours. E muitas pessoas, então, tem curiosidade de como ser amiga de ex, de como realmente superar ou lidar com a situação de estar no mesmo rolê. De situação de você estar ficando com uma outra pessoa e só estar junto, no mesmo ambiente, enfim. Eu e a Ju namoramos, não sei quanto tempo, da primeira vez. Um sete, oito meses, mais ou menos. Mas da primeira vez, sem terminar, tipo cinco. Não sei se foi três ou quatro meses. A gente namorou um tempo, e aí depois desse tempo a gente terminou. Aí a gente ficou num vai, num vai, ficando, e a gente não se falava direito. Tinha toda aquela coisa de ciúme, de não olhar na cara, de ignorar e enrolei. Tipo, nosso relacionamento foi bem... Conturbado. Juvenil, assim, por conta das conturbações. Exato. A gente não tinha muita maturidade pra lidar uma com as questões da outra. Tanto dentro do relacionamento, quanto depois. Tipo, teve que passar um time aí, depois que a gente terminou. Foi um processo. Não é tipo, terminamos e viramos melhores amigas. Tipo, a gente terminou, a gente tentou ser amigas, a gente tretou. Aí a gente parou de se falar. Ficamos tempo sem olhar uma na cara da outra, num clima de ódio. Aí depois passou o ódio, veio a indiferença. Aí depois da indiferença, que a gente começou a ser mais aceitável. Com uma, a outra no rolê. Tipo, já de não fazer cara feia, etc. A gente tá de boa. Mas mesmo assim, a gente ainda não conversava. E aí o que aconteceu foi que a gente acabou se reencontrando no Rock in Rio. No Rock in Rio tinham várias amigas nossas. Tava todo mundo junto. E a gente já tava, tipo, bem da época do... A gente queria começar a se falar, tipo, se dá oi. Pelo menos da educação, sabe? Uma pela outra. A Julie tava super good vibes no Rock in Rio. E eu tava super tensa. Mas ela me deu oi, a gente conversou, tipo, muito pouco. É, a gente entrou com meia duzentos de palavras. A gente deu foto com uma foto e pediu. Que pediu. Deu pra ver que o clima entre a gente tava muito de boa. Já tava diferente. Exato, já tava diferente. E aí passou o Rock in Rio. Muita coisa aconteceu depois do Rock in Rio. Na minha vida. E foi justamente aí que tipo... Exato, você me mandou uma mensagem. Exato. Você tava muito mal. Nem sei se eu comentei disso com você. Mas começando a me mandar muita mensagem. Falando que você tava mal. Só que tipo, as mensagens eram muito mal intencionadas. Porque tavam tipo assim... Ah, a Gabi tá mal. Vai lá dar colo pra ela. Tipo... Ah, a Gabi tá mal. Vai lá consolar, tá ligado? Aí eu fui ver o Insta da Gabi. Porque eu não seguia. E aí eu vi que tipo, ela tava passando por um momento meio barra. Assim, eu me deparei com o texto que ela tinha feito. E tipo, quando eu e a Gabi a gente namorou. Eu tinha muitas questões mal resolvidas eu comigo mesma. E eu não consegui tipo, ajudar a Gabi nas questões que ela tava passando. Que eram questões muito difíceis também. Eu tinha muito pensamento de tipo assim, eu tinha descoberto tanta coisa ao meu respeito. Que tinha me ajudado a passar por várias coisas e vários traumas. Que eu queria passar esse conhecimento pra Gabi também, sabe? Mas tipo, não de com segundas intenções ou como namorada. Mas tipo, só de dar esse colo, sabe? Esse conselho que tipo, eu não consegui na época. E quando eu recebi essa mensagem eu senti uma coisa muito boa da Ju. Tipo, muito boa. Foi uma mensagem muito sincera. E a gente não se falava, então pra mim foi um choque. Mas dali tipo, eu senti que realmente abriu um campo da gente reconstruir. É uma relação, só que de outra forma. Apesar de tudo, sinceramente eu ainda ficava, nossa, será que tem alguma coisinha e tal? E aí até... Tinha uma dúvida, porque tipo, a gente meio que terminou e não falamos mais sobre isso, sabe? Tipo, tinha muitas coisas dentro da nossa relação que tipo, a Gabi tinha feito que tinha me magoado. E eu tinha feito que tinha magoado ela. Calma. Já que ele faz parte do quadro. É verdade. Vai Louie, vem. Ah, agora você vai pra casinha, né? Agora você não vai mais fazer pra gente brincar. Vem, 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 não, não. Aí eu vou virar a câmera e ele vai vir, quer ver? Você não quer fazer glaça pra seguir molas? Não. Não. Aí teve um dia que a gente tava conversando no WhatsApp, aí eu falei, ah, Julie, vamos marcar pra gente conversar e tal, não sei o que. E aí ela veio em casa. E tinha marcado eu, você e a Thaís, e a Thaís miau. Miau, a Thaís sempre miau tudo. E aí ela foi em casa, mesmo assim, a gente ficou horas conversando. Tipo, horas e horas e horas. E não surgiu nenhum interesse. Nenhum mesmo? Tipo, em nenhuma das partes. Aham. Nenhuma. A gente não tentou ficar. Não teve, tipo, nem clima, assim, de tipo, um momento, uma troca de olhares. Não teve. Nem isso teve. E aí, gente, a gente começou a fortalecer uma relação, assim, muito doida. Um dia ela foi gravar vídeo em casa, eu tava namorando com o Miguel. E ela tava super de boa, o Miguel tava, tipo, em casa. E ela junto, e todo mundo rindo e se divertindo. Só que a gente sabe que é difícil, a gente sabe que o processo pode ser complicado. E aqui tem gente que nem acontece isso. E, tipo assim, tudo vai depender também de, tipo, cada pessoa no seu processo. Tipo, o que rolou entre eu e a Gabi pra gente conseguir ser amigas hoje, é que a gente passou por processos, por mais que de formas diferentes, acho que caminhos muito parecidos. Então, a gente conseguiu se acertar ali e hoje a gente tá, tipo, numa vibe muito parecida, buscando objetivos parecidos. Eu acho que as duas pessoas têm que estar muito alinhadas. Tipo, as duas... Tipo, a gente não tem nada de sentimento amoroso mesmo. Exato. As barreiras vão sendo quebradas com o tempo. Eu não chegava beijando, tipo, outra pessoa. Nossa, super confortável na sua frente. Mas isso é uma coisa que, cara, hoje a Ju pega pessoas. A Ju já transou com gente no meu sofá enquanto eu tava, tipo, com outra pessoa no meu quarto. Então, assim, nossa, tu tá me incomodando muito. Eu tô muito incomodada. Esse vídeo vai ser uma mistura de ajustando a câmera, a luz e tudo. Com as patas do Louie. Com as patas do Louie. E é isso, é você se entender, saber que não tem sentimento da sua parte e não tem sentimento da outra pessoa. Porque se não, eu acho que quando as coisas não estão 100%, assim, 100% mesmo resolvidas, vai ter uma brincadeirinha ali, outra brincadeirinha aqui. Eu e a Ju, a gente já passou do processo que não faz nem sentido, tipo, se beijar, tipo... Exato. Não existe... Ah, eu perdi. Perdi. Ué, cadê o brinquedo? Cansou. Cansou? Pega o brinquedo. Louie. Não, mas é isso, gente. As duas pessoas sem estar com os sentimentos muito bem resolvidos, as duas pessoas... Mas isso aí é universal. E também não significa que porque funcionou pra gente vai funcionar com todo mundo. Exato. Porque às vezes você pode estar disposta, mas a outra pessoa pode não estar. Exato. Tem o seu tempo também, o tempo da pessoa, igual a Gabi falou. Tempo do Louie de latir, no caso, é agora. Mas não fique cobrando também da outra pessoa, se você estiver pronto, tipo... É uma coisa que se for acontecer, vai acontecer naturalmente. Tempo, exato. Exato. Naturalmente. Tipo, eu e a Gabi, eu não forcei a amizade com a Gabriela, a Gabriela não forçou a amizade comigo. As coisas só foram acontecendo no momento que tinha que acontecer, como tinha que acontecer, o que eu sentia no meu coração, o que eu devia mandar pra ela, eu mandava pra ela, o que ela sentia no coração dela, o que ela devia mandar pra mim, ela mandava pra mim. E foi assim que a gente foi se reaproximando e ressignificando a nossa relação, sabe? De forma um bilhão de vezes mais leve. Mandem dúvidas aí pra nós do que vocês querem saber sobre... Exato, mandem dúvidas. A gente quer fazer vídeo também respondendo perguntas sobre esse tema. Deixem sugestões aqui embaixo para os próximos vídeos. Curte, comenta, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, indica pras amigas. E é isso. Beijo e até a próxima. Lolo! Vem falar tchau! Vem falar tchau! Vem falar tchau! A gente encheu tanto saco dele, gente. Vamos! Vamos falar tchau! Vamos falar tchau! Um tchauzinho! Você veio! Você veio dar tchauzinho! Tchau! Fala tchau, gente! Tchau, se inscreve, se inscreve! Tchau, gente! 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 Tchau, gente!